Oi gente, meu nome é Priscila Calaça Hoje eu vim ensinar a fazer uma coisa que tem muito a ver comigo Primeiro, que é uma luminária, eu amo luminária Segundo, que eu usei uma frase que conversa muito comigo E que aliás é um dos motivos de eu ter criado o canal Do what you love, que significa faça o que você ama Então é isso que a gente veio fazer aqui hoje No dia dos namorados eu decidi fazer o que eu amo com a pessoa que eu amo Então, vem cá meu bem Vocês devem perceber que essa pessoa meio estrovada parece... Quem é que é estrovada? Você Por quê? Por quê? Olha esse aqui que você fez Já tá gravado Eu tô acabado mesmo, viu? Você já deve ter visto ele nos vídeos Que é bonitão, que apareceu a bunda ali, não é que tava colocando aquele ali, ó Você tá fazendo aí a propaganda? Não é não? Não, não é pra fazer não Então, desculpa Continuando, né? Ele é meu ajudante, faz tudo... sei lá, ele é mentido a youtuber também Por quê? Porque você é mó de inveja, que é um canal só pra você Ah, queria mandar trabalho mais Então se apresenta pelo menos Posso falar o que eu quiser? Até pode, porque eu vou editar depois, então... né? Não, mas o que eu ia perguntar ao menos? Quem é que você é? Qual que é o seu nome? Bem, eu sou Marcos Paulo, namorado dessa criatura aqui, ó... Então pra quê que serve isso aqui? Eu não quero mais não Tá demitido Pois é, então, a engenharia aí das paradas aí é eu que resolvo É os pepins Ele é que faz as gambiarras, pra ser mais exato, né? É porque vocês não tem noção do que que a gente precisa poder gravar aqui Se vocês viram, se vocês entendem No Instagram depois vai ter lá o making of A situação que é Então, pessoal, vocês que estão assistindo esse vídeo Ou que assistiram os outros também Mas ainda não se inscreveram no canal Clique aqui embaixo no inscrever Ou onde ela colocar aqui assim, em algum lugar na tela Se inscreve no canal Clica no gostei Compartilha lá no Face, no Twitter, no Instagram Enfim Até qual que é o nome daquele outro negócio, tá? Que eu pra mim nunca lembrei Aquilo tá? O Pinterest É isso, é tudo Vocês são daqui a rede social Enfim, compartilhem tudo, gente Ó, clica no gostei Chama um amigo pra assistir Ó, ó Chama lá, vem que eu assisti esse vídeo aqui, ó Da Priscila Se inscreve no canal Comenta Comenta que ajuda Dá uma movimentadinha no canal lá, gente, ó Vem com tudo Que hoje É a luminária pra vocês fazerem O que vocês acham Beijo, obrigado Pra começar a fazer a luminária A gente vai precisar de 4 pedaços de deck de pinos Pra formar um quadrado de 20 cm Nós também precisaremos de um quadrado de 18 cm em papel pin Vamos precisar de uma folha A4 de acetato E também de uma folha A4 de papel manteiga Se vocês também forem escrever à mão como eu Vão precisar de um canetão Também vamos precisar de fita dupla face E vamos precisar de fita LED Com a fonte Eu escolhi na cor morna Também podem usar um pisca-pisca Nós usamos cerca de 80 cm da fita Cola pra madeira Lixa pra madeira Também vamos precisar de tesoura ou estilete E uma régua de corte Caso você corte em casa Assim como nós Marque conforme o desenho Pra encaixes em diagonal Ou duas peças de 20 cm E duas peças de 15,6 cm Para corte comum Pessoal Nessa parte Nós tentamos de várias formas E para esse corte em diagonal O melhor que encontramos Foi fazer marcações Vesticais com a seguida Depois cortar cerca de 3 cm Pra ser um guia Com a seguida E finalizar com o serrote Agora eu vou fazer uma marcação Da profundidade que eu quero Que apareça a parte escrita Então eu escolhi 1 cm Então eu marco 1 cm de cada lado E ligo com uma linha Faço isso com as 4 peças Pra colar É só passar a cola pra madeira Nos encaixes Dos dois lados Encaixar E segurar um pouquinho Pressionando Pra esperar secar É bem rápido Depois repete o processo Com a terceira peça Passa dos dois lados Encaixa E espera secar um pouquinho Pressionando Vai ficar assim Eu decidi fazer Com a minha caligrafia Então desenhei a mão mesmo Se você quiser fazer igual Eu vou deixar disponível Na descrição O arquivo pra você Baixar e imprimir No acetato Desenhe um quadrado Com 15,6 cm Dos lados E deixe uma borda De no mínimo 2 cm Faça a marcação Com a lapiseira Botando bastante força Pra que ela crie Uma espécie de vinco Pra que Facilite Pra dobrar Agora nós vamos colar A fita dupla face Naquela borda Que a gente deixou Sobrando Depois é só posicionar Centralizar direitinho Centralizar direitinho E colar Agora eu vou fazer o corte Com o estilete Daquele quadrado Que a gente desenhou Com as bordas Que aí eu já vou cortar O papel manteiga E o acetato Ao mesmo tempo Depois de cortado Ele vai ficar assim Aí você vai dobrando As bordinhas Pra dentro Essas bordas Vai ser pra facilitar Na hora de colar Agora nós vamos Passar a cola Na madeira Eu tô passando a cola Depois daquele 1 cm Que eu dei de espaço Pra ter uma Profundidadezinha Entre o papel E o início da madeira Agora posiciona Com jeitinho E vai encaixando Aí até colar No lugar certinho Agora passa a cola Nos encaixes Que faltam Segura um pouquinho Pra secar E pronto Não esquece De passar a cola No lugar Pra colar o papel Agora é só Dar aquela lixadinha Pra madeira Ficar bem lisinha O acabamento Nunca fica totalmente Perfeito Então uma dica É passar um pouquinho De cola Naquelas ranhuras Naquele espacinho Que tá E lixar por cima A serragem Vai tampar E vai dar aquela enganada Tá vendo? Deu enganada, né? Se você, assim como eu Nunca tinha mexido Com a fita LED Lá nela Tem a indicação Certinha De onde cortar Medi 80cm E cortei com a tesoura Agora eu peguei Aquele quadrado De 18cm Que vai ser O fundo da luminária E fiz um espacinho Pra passagem do fio Agora é só contornar A luminária Com a fita LED Ela já é alto adesiva Mas eu colei Só com ela E começou a soltar Então eu indico Que use outra cola Ou que passe Uma fita junto Agora é só colar o fundo Com a cola pra madeira Eu já te falei Que não é pra passar O dedo na cola Depois virou Só a lambuzeira Tá, tá bom Senso, sai daí Ô Deus Vai comandar aqui Não é que tá o certo Agora é minha vez Vamos ser sinceros Ele não manda na relação Quem manda na relação Sou eu Então galera O que vocês acharam? Espera meu bem Eu tô me arrumando aqui ainda Você já tá Isso é pouco Então pessoal O que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo E outro O que vocês acharam Da luminária? Gostaram? Vocês viram? Pode dar errado Um ou outra coisinha Mas vocês conseguem Tranquilamente Arrumar Vocês só vão conseguir Se tentarem Então eu convido Cada um de vocês Que está assistindo o vídeo A fazer Postar nas redes sociais Principalmente no Instagram E não esquece Coloca a hashtag Priscila Calaça Isso aí Coloca a hashtag Priscila Calaça Assiste os outros vídeos Fala em hashtag Assiste o vídeo da hashtag também É o primeiro vídeo do canal Isso aí Ajudei em todos Tá? Todos 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 tem minha assinatura Ali embaixo E é só nesse Que a minha assinatura Apareceu ali nas costas Então é isso aí Então é isso aí Façam Tirem foto Compartilhem lá no Instagram Nas outras redes sociais Marquem com a hashtag Priscila Calaça Convida todos os seus amigos Para assistir Para dar uma força no canal E até a próxima E já aproveita também Junta com o seu namorado Pega seu amor lá E bota ele para te ajudar A fazer as coisas Não deixa ele só olhando Bota para trabalhar Até o próximo vídeo Me explora Ele se vai lá Me explora não Pode explorar Pode não Tchau gente Até o próximo Nossa ficou morrada Oh meu Deus Mais um